Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de administração de redes. Hoje nós vamos falar sobre servidor de FTP, está dentro de hospedagem de sites e dentro do tópico de serviços para internet. Pré-requisitos necessários para essa aula é você ter assistido a aula sobre Criando Certificados SSL e TLS. Tem um videoaula aí já no canal, procura por aí. Pré-requisitos necessários para você poder executar as ações desta aula de hoje. Então não esqueça de assistir. Se você já tem seus certificados gerados, arquivos de SSL gerados, salvo no seu servidor, beleza, você já pode seguir aí porque a gente vai fazer a conexão FTP segura com o nosso servidor. Para isso a gente vai usar esse pacote que está lá no repositório do Dev. é um pacote do VSFTPD, servidor de FTP eficiente, leve, escrito para ser seguro. Esse servidor de FTP foi escrito do zero, então ele não está baseado em nenhum. E o objetivo deles foi dar segurança a todo o acesso, tanto da conexão, quanto do acesso aos arquivos no servidor. Ele está suporte FTP anônimo e não anônimo, autenticação, limitação de bando e mais um monte de controles que ele possibilita. Instalação, muito simples, o que a gente vai fazer? Depois de ter atualizado o repositório de pacotes do Debian, a gente vai instalar o VSFTPD, que é o pacote desse servidor de FTP. E vamos instalar também o Apache. Por quê? Porque nós vamos fazer um servidor de FTP onde os usuários podem acessar os arquivos e fazer o upload dos arquivos deles. E também vai ser possível que esses arquivos fiquem disponíveis na internet para que alguém possa fazer download dos arquivos. Então, para que quem for acessar os arquivos não precise acessar via FTP e sim acesse via HTTP. Configuração bem simples, depois da instalação nós vamos editar o arquivo VSFTPD dentro de ETC, com o editor de sua preferência. Ali nós vamos ativar o SSL. Então, a gente vai habilitar aqui o SSL Enable, que ele vem por padrão No, nós vamos colocar Yes. E vamos apontar onde é que estão as chaves criptográficas que ele vai utilizar. Essas chaves foram geradas naquela outra videoaula, são chaves da Letys Encrypt. E também tem algumas opçõezinhas importantes que a gente vai adicionar no arquivo de configuração, que é o chroot local, ou seja, nós vamos prender o usuário quando ele fizer logo nesse sistema dentro da home dele. Então, ele não vai acessar outras partes do sistema, fica invisível para ele as outras partes do sistema. Aí nós temos que habilitar também a permissão de escrita nesse chroot. E vamos habilitar também, vamos configurar o UMASC aqui, que é para que a gente possa dar permissão de leitura ao Apache, quando o Apache estiver lendo os arquivos, permissão de execução. Isso é importante para que quando um usuário faça o pilote, ou crie um determinado diretório da pasta pública dele, esse diretório já fique automaticamente disponível para o usuário, o usuário www.data, que é o usuário do Apache, ele possa acessar e executar os arquivos sem você ter muitos problemas depois de permissão de acesso aos arquivos. O UMASC, para quem não conhece, isso aqui é interessante, é o padrão das permissões que o sistema vai utilizar na criação dos arquivos. Então, se a gente lembrar lá de permissão de arquivos, nós temos o primeiro campo que é para dono, para grupo e para outros. Então, nós temos lá, por exemplo, um comando chmod777, que o pessoal às vezes utiliza, não recomendo. Depois eu vou fazer uma aula sobre permissão de arquivos. E aqui, esses três valores estão em octal, vai de 0 a 7, e dão as permissões de nenhuma permissão até permissão total de leitura escrita e gravação. O primeiro valor é para o dono, o segundo é para o grupo e o último é para outros. Só que como que o UMASC funciona? A permissão padrão que ele vai atribuir aos arquivos é o 777 menos o valor do UMASC. Então, quando eu criar um arquivo aqui, esse arquivo vai ficar com 750 de permissão. Então, o UMASC é importante para isso, para já na hora da criação do arquivo as permissões ficarem certinhas e você não ter que ficar mexendo depois ou ficar atualizando permissão de arquivo. Muito bem. Depois nós temos uma configuraçãozinha importante, que é criar um diretório chamado public underline HTML dentro do etc. scale. O scale é o skeleton do usuário. Ele é um diretório padrão que toda vez que você cria um usuário, o sistema operacional, o DEB no caso, vai lá e copia tudo que tem dentro do etc. scale e coloca isso dentro do barra home nome do usuário. Ele vai fazer uma cópia desse diretório. Então, esse é o diretório padrão, o diretório espelho. Nós vamos criar um diretório public underline HTML e todos os usuários que forem adicionados a partir desse momento ao sistema vão ter um diretório chamado public underline HTML. Tá bom? Depois a gente vai fazer uma configuraçãozinha aqui, que é adicionar o binfalse na lista de etc. scale. Essa é a lista que o próprio VSFTPD utiliza. Então é importante isso daqui para que ele reconheça o binfalse se nós possamos criar usuários sem permissão de acesso via SSH, por exemplo, ou sem acesso ao cockpit, somente acesso via FTP. Importante fazer isso. E depois nós vamos habilitar o módulo do Apache, que é o módulo UserDIR. Esse módulo facilita o nosso acesso aos publics underline HTML de todos os usuários do sistema. Fazendo isso, todos os usuários dos sistemas que tiverem um diretório public underline HTML dentro dele vai ser listado pelo Apache. A gente vai ver isso funcionando, facilita bastante. Depois nós temos aqui a criação dos usuários. Nós vamos usar o comando userad. "-m", esse "-m", é para criar o home do usuário. O "-s", nós vamos setar qual é o shell padrão do usuário. É o binfalse, ou seja, ele não vai fazer login no sistema. Nós vamos definir um grupo padrão para esse usuário. Esse grupo será o mesmo grupo do Apache, que é o www.data, para que o Apache possa ter acesso aos arquivos que ele cria. E aí, junto com o masque, o Apache vai ter permissão de execução nos arquivos. E aqui, por último, o último termo é o nome do usuário. Aqui o usuário é o javagildo. Depois, o próximo comando é pswd-javagildo, que é o nome do usuário. E aí, criamos uma senha para esse usuário. Vai ser a senha que ele pode usar no FTP. Depois disso, é só o usuário fazer login usando um cliente FTP. Aqui, no caso, a gente vai utilizar o FileZilla. A primeira conexão do FileZilla, ele exibe informações do certificado, dizendo que essa comunicação entre o cliente e o servidor é criptografada. Depois que o usuário autentica, recebe aquela senha, ele vai listar os diretórios que ele tem. Então, por padrão, ele já vai receber um diretório public, underline, HTML. Se você está fazendo isso em um servidor que já existe, que os usuários já existem, você vai ter que criar um public, underline, HTML, dentro do diretório do usuário, para que ele possa ser listado pelo Apache. Por isso que a gente fez o etc. scale, porque todo novo usuário já vai receber isso. Depois, é só o usuário fazer o payload dos seus arquivos. Então, aqui eu fiz um exemplo de um index HTML qualquer, de um arquivo, esse arquivo vai subir para public, underline, HTML, e vai ficar disponível na URL do site, no teu domínio, barra, sinalzinho do tio aqui, esse tio, e o nome do usuário, barra. Tudo que tiver ali dentro vai ser listado. Esse tio, nome do usuário, é o home, barra home, nome do usuário, barra public, underline, HTML. Tudo que está lá vai ser listado pelo Apache. Vamos para a parte prática de implementação do nosso servidor de FTP. Vamos acessar o nosso servidor Debian. Meu servidor aqui é o javasoftware.cloudns.asia. Porta padrão do cockpit, porta 9090. Muito bem. Usuário existente do sistema, usuário do administrador. Primeira etapa é irmos no terminal. E atualizarmos o sistema. APT, update. Depois, nós vamos instalar o Apache e o VSFTPD. APT install Apache 2 VSFTPD. Sim, vamos aguardar a instalação. Isso é rapidinho. Inscreva-se no technical até o botão do técnico. V tycker mais, ó. Mas então oаждão vai vir! Isso é rapidinho. E agora tem sido necessária para os equipos de coworkia... honesta intéressant Muito bem, nossa instalação foi feita, agora nós vamos configurar, deixa eu voltar aqui para a nossa colinha, instalação feita, configurar o arquivo do etc vsftpd.conf, esse é o arquivo de configuração básico, então vamos chamar aqui o nano, etc vsftpd.conf, esse arquivo de configuração tem vários comentários aqui, das opções básicas, das opções padrão do servidor de FTP, nós vamos lá para o final do arquivo, vamos comentar essas linhas aqui sobre o certificado e vamos colocar aqui embaixo as novas linhas de configuração, importante antes disso, é que você tenha os seus arquivos do certificado de SSL, então aqui dentro de etc, let's encrypt, nome live, nome do teu site, no meu caso aqui é javasoft, eu já tenho os arquivos de configuração que são utilizados, são os arquivos, são os certificados, tanto o certificado como a chave do certificado que a gente vai utilizar no servidor de FTP, então esse caminho aqui é importante, lembrando que se você não tem as suas chaves de SSL, tem um vídeo aí no canal sobre isso, vamos abrir então o arquivo de configuração, lá no finalzinho, vamos configurar, rsa, eu vou copiar essa linha aqui, nem preciso copiar porque o endereço é diferente, rsa, underline set, file, etc, let's encrypt, let's encrypt, importante estar certinho, let's encrypt, barra, live, barra, nome do teu domínio que você gerou, no meu caso aqui é javasoftware.cloudns.asia, barra, qual é o arquivo que a gente vai utilizar? O arquivo rsa 7 file, ele é o fullchain.pen dentro do diretório que a gente vai utilizar, então é o fullchain.pen. rsa, underline, private key, private, underline key, underline file, igual, barra, etc, let's encrypt, live, javasoftware.cloudns.asia, barra, e qual é o arquivo? É o privkey.pen, privkey.pen, muito bem, agora eu vou dizer que o SSL está habilitado, enable, igual, yes, muito bem, então habilitei o SSL, apontei qual a chave privada, qual é o certificado, e agora eu vou ativar essas quatro opções aqui, no arquivo já de configuração. chroot, underline local, underline users, user, user, local user, igual, yes, outra opção, allow, write table, alow write table, underline sega root, igual, yes, write enable, igual, yes, e o último local, underline o mask, o mask, eu vou usar aqui o 027, tá, isso é importante, que para arquivos é 777-027, que vai dar 750, que é a permissão que eu quero que os arquivos tenham quando o usuário fizer upload, quando o usuário cria um diretório, é 666 menos o mask, o mask sendo 027, vai ficar com 640, então não vai ter, outros não vai ter acesso aos diretórios, só o usuário e o grupo. Muito bem, depois disso, só salvar, ctrl x aqui no nano, sim, pronto, arquivo de configuração está salvo, vamos testar, system, ctl, restart, vs ftpd. Beleza, serviço, reiniciou, tranquilo, não reclamou nada, tá, se aparecer alguma mensagem aqui na aba de serviço, pode ser que seu arquivo de configuração esteja com algum problema, então, revista o arquivo de configuração. Muito bem, agora vamos então para as configurações, vamos criar um diretório public dentro do etc scale, então, vou criar aqui mkdir menos p etc scale public underline html, tá. Quando eu faço mkdir menos p, eu estou enviando aqui o endereço absoluto, se os diretórios não existem, ele vai criar, né, os diretórios acima que forem necessários. Como o etc scale já vem padrão, ele vai criar o public underline html lá dentro. Muito bem, agora vamos adicionar dentro de etc shells a opção de binfalse, tá. Se nós listarmos se nós listarmos o etc shells, nós vamos ver que tem várias opções de shell válido para login aqui do vsttpd, tá. O que nós vamos fazer é adicionar eco binfalse, tá. O que eu estou fazendo aqui é escrevendo, né, esse eco é igual de programação, binfalse, dentro. Por isso que é importante, na hora que você estiver fazendo isso aqui, é dois sinais de maior. Se você colocar só um sinal de maior, vai sobrescrever o que tem lá dentro. Se você colocar dois sinais de maior, ele vai adicionar no final do arquivo isso que você está mandando pelo eco, tá. Então, é importante ficar atento com esses dois sinais de maior aí. etc shells. Pronto. Agora, se nós ler, meu Deus, clear, um cat aqui em etc shells, a gente vai ver que o binfalse já está aqui embaixo, já está aqui embaixo, já é uma opção. Muito bem. Como é uma configuração do do servidor de ftp, eu vou reiniciar o serviço novamente, tá. O systemctl restart vsttpd. psftpd. Muito bem. Reiniciou o serviço, ele está prontinho. Agora, vamos ativar o módulo do apache. é a2nmode, tá. Apache 2 enable module. E o módulo que a gente quer habilitar é o userdir. Pronto. Habilitando o módulo, tem que reiniciar o apache. Então, systemctl restart apache2. Pronto. Pronto. A parte já está reiniciado, o servidor de ftp já está pronto também. Vamos para a próxima parte. Agora, criar os usuários. Vamos criar um usuário aqui. O comando que a gente está utilizando é useradd, userad, "-m", "-s", binfalse, grupo padrão do usuário e o nome do usuário. Então, vamos lá. Userad, "-m", para criar o home do usuário, "-s", para setar qual é o bash dele, é o binfalse, ou seja, ele não vai fazer login. O "-g", qual é o grupo padrão, www.data, que é o grupo que o apache utiliza, e o nome do usuário. Vamos colocar o nome do usuário aqui de Maria. Só para deixar diferente. Muito bem. Então, o usuário Maria já foi criado. Agora eu vou adicionar uma senha para esse usuário Maria. Password, pswd, né, Maria. E eu vou inserir a senha para Maria. Vou colocar Maria mesmo. Muito bem. Senha já foi criada para o usuário. Vamos agora... Já está pronto. Agora é só acessar o serviço. Vou fechar aqui o meu terminal aqui de configuração com o cockpit. Vou utilizar um cliente de FTP, que é o FileZilla. Vou colocar o host do servidor que eu quero acessar, javasoftware.cloudns.asia. Usuário, Maria. Senha, Maria. Connect. Muito bem. Ele vai exibir aqui as informações do certificado. Veja que é um certificado, né, tem uma cadeia de certificados aqui. Que ele está utilizando. A cadeia completa dos certificados. Vamos clicar em OK apenas, que a gente vai aceitar esse certificado. Muito bem. Pronto. Maria já está visualizando o diretório dela. Então, aqui, o que Maria criar aqui dentro... Vou criar um diretório aqui dentro. Isso daqui é privado. O que está dentro aqui da raiz é privado, não aparece. Então, eu vou subir um arquivo aqui, por exemplo, dentro de Downloads, um arquivo qualquer. Olha só. Arquivo foi enviado. Esses arquivos não estão listados pelo Apache. Vou acessar aqui, agora, o endereço Java Software. E não vou colocar a porta 9090, porque eu estou acessando diretamente o Apache agora. Então, seria o endereço normal. Não estou implementando SSL no Apache ainda. Vai ter um vídeo sobre isso. Então, o Apache já está funcionando. javasoft.cloud.ms.asia Se eu colocar aqui, barra, tio, Maria, barra, vai listar o diretório público de Maria. Perceba que só vai listar o que está dentro de public.html. O que está fora é privado de Maria. Então, o servidor de FTP pode servir tanto para armazenamento de arquivos do usuário, quanto para que o usuário possa utilizar isso como um servidor de web, poder compartilhar alguns arquivos. Interessante, talvez, para os alunos de programação web, criar um servidor desse. Cada usuário dentro do sistema seria um aluno, Maria, Joãozinho e todos eles. Cada um teria o seu acesso. É só fazer o piloto via FTP. Então, vamos fazer aqui também. Eu tenho um documento aqui que já é um índex.html que já foi criado. Vou fazer o piloto desse arquivo para dentro do public.html. E agora, se eu atualizar, olha lá, o arquivo já subiu para o servidor. Esse meu arquivo aqui era do outro exemplo. Deixa eu alterar aqui. Editar. Vou abrir com o notepad. Então, vou colocar aqui. Site da... Site não, né? Página da Maria. Salvei. Pronto. Agora, vou fazer o piloto novamente. Atualizar. Página da Maria. Já está funcionando. Então, é isso. Servidores.